Um jovem de 23 anos inconformado com a realidade que o Brasil vivia. Assim era João Carlos Bona Garcia em 1970. Fundador do Partido Operário Comunista em Passo Fundo, logo aderiu às ações armadas como caminho para combater o regime militar. Uma vida retratada em um filme, com cenas de muito sofrimento vividas no DOPS. Música Eu fui torturada dentro da administração militar com um major na época, uma pessoa completamente perturbada, assistindo música clássica. Me queimaram a orelha, me queimaram as mãos, os pés, entendeu? E, pasme, com um médico junto para me reanimar. Em 1971, ele foi um dos 70 presos políticos libertados em troca do embaixador suíço sequestrado por organizações de esquerda. De repente, o mundo era a casa de Bona Garcia, mas o Brasil não. O sequestro foi longo, foi uma negociação longa, e aí me fizeram assinar um documento que eu aceitava ser trocado pelo embaixador, enfim, né, e tal. E aí, quando eu voltei para o quartel, foi um oficial falar comigo, e aí ele disse, Bona, eu estou muito sentido contigo. Aí eu disse, por quê? Eu disse, tu é um brasileiro, um patriota, estava lutando pelo teu país, mas estou muito sentido, porque você aceitou deixar o Brasil. Foram 10 anos exilado. Primeiro o Chile, depois França, Argélia, foram oito mudanças. E aí o seguinte, vem os filhos, eles vão crescendo, primeiro lugar, eles já não falam o idioma que você fala em casa. Muitas vezes eu dizia para os meus filhos, meus filhos, né, vocês têm que falar português com o papai, porque vocês são brasileiros. Aí eles me olhavam e diziam, brasileiro, papai, não, não, são francês, entendeu? Tu vê as coisas se afastando de você. Até quando soube que poderia voltar, era o dia 28 de agosto de 1979, data da promulgação da lei da anistia. Mas a luta começou cinco anos antes e passou por esta sala da Associação Rio Grandense de Imprensa. Mulheres que tinham se conhecido num congresso feminista no ano anterior, se reuniram aqui pela primeira vez. E na primeira reunião, definiram a estratégia, coletar assinaturas para um manifesto em favor da anistia. Em vez de Brasil, ame ou deixe o lema do período da ditadura, agora as palavras de ordem eram, lugar de brasileiro é no Brasil. Lícia Pérez traz no peito o símbolo dessa luta. Ela foi uma das fundadoras do Comitê Feminino pela Anistia. Militante do movimento estudantil, ajudou a arrecadar 6 mil das mais de 12 mil assinaturas entregues ao general Golberi do Couto e Silva. Eu tinha uma colega socióloga, Enid Bax, era viúva com sete filhos. Assinou e divulgou na escola, olha, tem um manifesto aí, era muito bom se assinasse, se apoiasse esse manifesto. Ela falou na escola e foi chamada pelo diretor. Ele disse, eu soube que você assinou um tal do movimento pela Anistia, você assinou. Ela disse, assinei. Ou você retira a sua assinatura ou você vai ser despedida. No dia seguinte foi chamada pelo diretor. Você já retirou? Ela disse, não, eu não vou retirar. Está despedida. Sindicatos e jornais de esquerda, como o Pasquim e o Coa Jornal, aderiram ao movimento. Comitês pela Anistia começaram a surgir em todo o país. Mas apesar das promessas de abertura, a ditadura ainda vigorava. As portas da Igreja Matriz chegaram a ser fechadas, enquanto nas escadarias, jovens faziam uma vigília pela Anistia. Esta historiadora pesquisou o período. Tinha uma promessa de afrouxamento, mas poderia ser presa sem possibilidade de habeas corpus. E tinha uma série de poderes que o presidente da república ainda mantinha. Tanto é que em 1977 o Geisel fechou o Congresso Nacional. Tanto é que, mais ou menos por aí, ele caçou vários parlamentares. Mas mesmo com a instabilidade política, o retorno dos exilados abriu uma brecha para o redesenho do país. Era a base da democracia brasileira. Vocês jamais construiriam qualquer perspectiva de democracia com todas as lideranças no exterior. Alguns não voltariam. O presidente João Goulart morreu no exílio na Argentina em 1976. Um dos gestos mais marcantes do comitê foi colocar uma bandeira da Anistia sobre o caixão de Jango, quando o corpo chegou ao Brasil. Mas outros conseguiram fazer o caminho de volta. Bona Garcia voltou, assim como Leonel Brizola, Miguel Arraes e outros tantos brasileiros que saíram da clandestinidade ou conseguiram voltar ao país. Com a volta do irmão do Enfio Nessas páginas amareladas que estão no Arquivo Histórico em Porto Alegre, documentos ajudam a contar a história da Lei da Anistia, promulgada em 1979. O projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional pelo general João Figueiredo. Uma comissão de senadores e deputados foi formada para analisar a proposta. O relator era o senador Teotônio Vilela, identificado com o governo militar. Ele iniciou uma caravana para conhecer quem eram os presos pela repressão. Quando ele sai do presídio Tiradentes em São Paulo, perguntou a ele se ele tinha tido contato com subversivos. E ele respondeu, não, não encontrei subversivos. Encontrei um grupo de jovens que lutaram por seus ideais. A comissão recebeu centenas de emendas ao projeto de lei. Nenhuma foi aceita. Esta historiadora diz que não houve acordo. Por cinco votos de diferença, a lei foi imposta. Não foi possível para aqueles que combatiam essa anistia recíproca para os dois lados, não foi possível numericamente vencer a força que o governo tinha no Congresso. A ideia dos que queriam a anistia é de que apenas os que tivessem cometido crimes políticos ou tivessem sido prejudicados pelos atos institucionais fossem beneficiados pela nova lei. Mas o governo incluiu no texto uma pequena expressão que mudaria toda essa história. Torturas, sequestros, desaparecimentos forçados, assassinatos, desde que cometidos por agentes do Estado estavam anistiados. Eram os crimes conexos. A gente tem que lembrar que em 1978 tinham sido eleitos os senadores biônicos. Um senador por Estado eleito indiretamente com os votos da Assembleia Legislativa de cada Estado e também de representantes das câmaras municipais. Então, um terço do Senado ali era do governo e mais outro tanto que já vinha de eleições anteriores. Então, nunca tinha acontecido na história do Brasil que houvesse essa associação entre anistia, crimes conexos e anistia a agentes do Estado. Crimes como os confessados por Paulo Malhães, identificado pelas Comissões da Verdade como um dos maiores torturadores do país, ficaram livres de punição. Quantas pessoas foram matadas? Tantos quanto foram necessários. Se, por um lado, a lei anistiava os crimes praticados por policiais civis e militares, por outro, os mesmos crimes cometidos pelos que resistiam contra o regime, ficaram sem perdão. Eram os chamados crimes de sangue. Com isso, uma boa parcela de companheiros não foi anistiada em 1979. Imposta ou não, a lei da anistia foi questionada ao longo dos anos. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou e manteve a interpretação original da lei. A tentativa de revisão está agora no Congresso Nacional. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou em abril uma proposta que exclui da anistia os crimes conexos cometidos por agentes públicos. Este especialista em direito constitucional afirma que a revisão da lei é polêmica. Alguns entendem que cabe revogar ou alterar a lei da anistia, tornando imprescritíveis os crimes de tortura. Suscitaria questões jurídicas como as referentes à direito adquirido. Se no passado 12 mil assinaturas pressionaram pela aprovação da lei, agora 90 mil assinaturas colhidas pela anistia internacional pedem a revisão do documento. Lícia Pérez, fundadora do movimento que coletou assinaturas em 1976, é contra a revisão da lei. Não foi o que a gente queria, mas foi o possível. Então o que eu não posso aceitar é que digam quem não viveu aquele tempo que foi mal negociada. A anistia foi a anistia do possível. Foi importante para quem estava fora? Sim. Não foi mal negociada? Nós chegamos no limite do limite. Um limite que ainda gera discussão. Para organizações internacionais, crimes como tortura e desaparecimentos praticados pelo Estado são imprescritíveis e a lei nem precisaria ser revista. No caso dos desaparecidos, que ainda não foram encontrados, se nós entendermos como crime continuado, independentemente da interpretação que se dê à lei da anistia, a lei da anistia não alcançaria esses crimes relacionados aos desaparecimentos. Unânime mesmo é a sensação de que o Estado precisa reconhecer os seus erros. É muito importante a condenação moral dessas pessoas. O Estado prendeu gente, o Estado torturou gente, o Estado matou gente, assassinou brasileiros. E o pior, não admitir. Não é para crucificar a UBC. Não é as pessoas que é o importante, é a instituição, é o Estado que é o importante. Para que isso fique na memória, na história, que não se repita mais o que fizeram. E que se dê importância, entendeu? A liberdade, dê importância a democracia. Caminhar pelas ruas do bairro é um dos passatempos deste aposentado. Mas em algumas esquinas ele encontra o passado. Paulo trabalhou 10 anos neste banco, até ser preso em 1970 em pleno expediente, acusado de atos contra a segurança nacional. O SNI, ele criou serviços de investigação em todas as empresas públicas, todos os órgãos. Então o banco também tinha um serviço de investigação. Tanto que eu fui demitido por justa causa antes de ser julgado. A Anistia apenas concedeu a Paulo de Tarso o direito de retomar o emprego. Reparação não foi nem oferecida. Todos os que foram, ingressaram comigo no banco e conviveram comigo no banco, se aposentaram com o mesmo tempo de serviço no último nível do banco. No meu, eu fiquei três níveis abaixo. Paulo foi preso depois que companheiros de militância foram pegos em uma emboscada. Ele havia alugado em seu nome um apartamento em Garibaldi, na Serra Gaúcha, que servia de esconderijo para membros da VAR Palmares, organização de luta armada da esquerda. Não foi fácil arrumar outro emprego quando saiu da prisão. Eu fui num banco, era uma corretora, não me lembro bem, não existe mais, chamado Áurea, e que ele me perguntou se eu tinha dado algum golpe no banco. Como eu disse que não, ele, naquele ato dele, dizia para mim que ele poderia ter ladrão lá dentro, desonesto, mas alguém com ideias políticas contrárias, não. Apesar de querer ser ampla, geral e irrestrita, a lei da anistia tinha restrições. Condicionava o benefício para os servidores públicos após uma avaliação. As reparações financeiras só começaram a ser concedidas em 2002, quando a comissão de anistia foi criada no Ministério da Justiça. Lá estão 70 mil pedidos de indenizações, 40 mil já foram pagas e somam 3 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o processo é lento e não vale para todos. Mesmo militares que pediram anistia, que a comissão de anistia concedeu essa anistia, o Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial, vai lá para a folha de pagamento do Ministério da Defesa e aí começam problemas. Para conseguir a reparação financeira, é preciso juntar provas e muitas não existem mais. Os documentos originais do DOPS foram queimados e muitas prisões sequer tiveram registro. Por isso, é preciso pesquisar nos livros e jornais da época. Este escritório de advocacia de Porto Alegre já foi procurado por cerca de 500 pessoas interessadas em pedir reparações. Para muitos, a dificuldade é reunir provas. É um serviço de garimpo, garimpo de provas. Muita coisa que estava nas delegacias, por exemplo, do antigo DOPS, muita coisa do DOPS não se localizou. Pelo menos aqui da capital, eles foram todos, me parece, incinerados, segundo dizem. E o argumento era de que para evitar perseguições futuras. Mas esses documentos do DOPS, as fotocópias, melhor dizendo, eram enviadas ao interior para as delegacias regionais. Então, alguma coisa, aqueles anistiados ou perseguidos do interior, consegue, nas micro-regiões onde há uma delegacia regional, obter cópias. Agora, há casos que eu conheço, por exemplo, de pessoas que sofreram muito, que sofreram muito. Mas que, na hora de fazer a prova, é muito difícil. Olha, logo depois do golpe, em caminhões da Brigada Militar, ia pelo nosso interior, aqui do Rio Grande, prendendo gente, botando para cima do caminhão. Não há registros. A indenização não pode ultrapassar 100 mil reais. O advogado explica que alguns receberam valores maiores porque os pagamentos foram retroativos ao tempo em que o processo tramitou. A gente vê falar aí no jornal que A, B, C ou D ganharam milhões. Não, na verdade, é porque os processos demoraram a tramitar e os atrasados não vinham sendo pagos. Então, houve um acúmulo daqueles direitos. Eu gostaria muito, e esta é a minha postura, de que também fossem reparados os danos morais. As pessoas perdiam o emprego, mas além de perder o emprego, cercavam a quadra onde tu vivia. Os filhos iam para uma outra escola porque era insuportável. O teu pai é subversivo, o teu pai é terrorista. A tua mãe é terrorista. Sabe, isto não é reparado. O escritório cuida hoje de 200 processos, 200 histórias de estudantes, camponeses, professores, profissionais liberais. Uns apenas perseguidos, outros torturados, feridas que ainda estão abertas. Alguns contam os casos de não só a questão da perseguição, quando eram seguidos na rua, enfim, como também aqueles que contam os métodos de tortura, né? Ou como era o convívio até com outros presos dentro da prisão, né? Então, o sofrimento era grande. A risco é pedir um relatório, né? E no que eu peço o relatório, eles já dão um passo para trás, não sei se eu consigo. Qual seria a reparação que o senhor gostaria de receber? Hoje, em primeiro lugar, era o reconhecimento de que nós fomos torturados por militares e que havia uma cadeia hierárquica que sustentava isso, né? O Estado brasileiro causou danos e ele é obrigado a reparar. Assim é assim que se faz, civilizadamente. Zélia era uma jornalista recém-formada quando foi para a França estudar e trabalhar. A sorte de estar no lugar certo, na hora certa, fez com que entrevistasse quatro membros dos Tupamaros, organização de guerrilha do Uruguai. A matéria foi capa do Co-Jornal, diário da imprensa alternativa para o qual Zélia trabalhava. Foi o suficiente para que ela fosse perseguida quando decidiu retornar ao Brasil. O chefe do Trindade, do Co-Jornal, me chamou para dizer que tinha um documento militar do SNI onde acusava o Co-Jornal, e eu especificamente, de ser um agente do Tupamaros, que eu teria sido intermediária de uma negociação para os Tupamaros financiar, pagar o Co-Jornal para melhorar a imagem dele, para eles entrarem, para eles voltarem ao país. Nada é verdade disso. O meu chefe me disse, vai embora logo, porque eles estavam perdendo. Ainda em 79, você imagina, em novembro saiu a Anistia. Ela só voltou definitivamente em 1990. Em 2006, passou a receber uma aposentadoria mensal correspondente ao salário de uma editora de jornal de porte médio, como indenização pelo tempo em que ficou longe do país. Um tempo que o dinheiro não paga. É uma condição de expatriado, que é muito difícil, você não está no seu país. Quando eu voltei, em 1990, já ninguém mais me conhecia. Eu já tinha uma idade que, né, para recomeçar. Mas não foram só as memórias e lembranças pessoais da Anistia que ultrapassaram os anos e chegaram aos dias de hoje. 26 Comissões da Verdade surgiram em todo o país para tentar esclarecer casos nebulosos e iluminar essa parte do passado. A Comissão Estadual da Verdade já ouviu 70 pessoas em audiências públicas em Porto Alegre e no interior. Documentos entregues à comissão ajudaram a esclarecer a morte do deputado Rubens Paiva no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, um dos focos é a investigação das violações que ocorreram no início do golpe, até 1966. O que abrange a repressão aos grupos de 11, o caso das mãos amarradas, a repressão às centenas, a milhares de gaúchos que foram submetidos a comissões de inquéritos, a repressão aos militares legalistas, às pessoas das três Forças Armadas e da Brigada Militar que foram reprimidos, perseguidos, caçados, expulsos, presos, torturados porque tinham participado da legalidade, por exemplo, em 61. E não é só o resgate da memória. Quem critica a forma com que a lei da anistia foi aprovada vê na postura das polícias atuais um resquício trazido pelas deformações da lei. A lei da anistia, por ser incompleta, por ser muito fraquinha, ela gerou nos aparelhos repressivos do Estado esta sensação da impunidade. O coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul afirma que a Maricota, um telefone de campanha adaptado para a tortura nos anos de chumbo, foi usada num dos casos que abalou o país em julho do ano passado, a morte do pedreiro Amarildo numa unidade de polícia pacificadora. Por que o Amarildo morreu? Porque submetido aos golpes da Maricota, ele que era epilético, desencadeou uma crise de epilepsia durante a qual ele se asfixiou e morreu. Então, nós não estamos falando sobre o passado, sobre a tortura do passado, nós estamos falando sobre a tortura do presente. Como legado desse perdão dado aos agentes do Estado, nós temos uma dificuldade muito grande de romper com aquela experiência ditatorial. Se tivesse havido um processo de esclarecimento, de julgamento e de punição, ou pelo menos de admissão da parte dos agentes do Estado a partir das suas instituições, de que sim, e nós nos arrependemos do que fizemos, me parece que o Brasil teria conseguido processar muito melhor a experiência do que foi a sua ditadura e do que é a sua democracia. Todos nós que militamos no processo de justiça de transição, na luta por memória, verdade e justiça, estamos muito empenhados nessas duas primeiras pernas do tripé, memória e verdade. Ou seja, reconstituir pela memória dos que foram vítimas, testemunhas ou mesmo autores das graves violações a direitos humanos, a verdade que foi ocultada até agora por políticas de esquecimento. Então essas duas primeiras pernas, memória e verdade. Com isso quer-se criar as condições para que a consciência jurídica e moral do povo brasileiro seja tocada para que se possa finalmente completar a terceiro tripé, que é a justiça.